Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui sentada, conversando com a Pietra. Dá oi filha! Pietra! Filha, aqui ó! Dá oi aqui, mamãe! Então gente, tô aqui no quarto, né? No último quarto de guarda-roupas. Barulhinha, a Pietra tô conversando, tá? Tô aqui arrumando as roupas dela, ó. Tem roupa aqui. Essas roupas aqui é pra me experimentar, ver se vai dar nela. Tem roupa aqui, ó, lençolzinho. Isso aqui também eu vou experimentar. E tem roupa ali, ó, na mesinha. E tem roupas aqui já, que eu já dobrei e guardei. Eu tô dando uma arrumada aqui, gente, vendo o... Eu vou ver o que serve, o que não serve, pra dar mais uma retirada. Ela não ganhou roupa esses dias, né? Ela ganhou roupa, acho que, semana atrasada. Algumas roupinhas. Depois eu mostro pra vocês, se vocês quiserem, né? Se quiserem, deixem aqui nos comentários. E é isso. E aí eu tô tirando aqui o que não serve, porque acumula mofo. Ó, tem roupa ali em cima. Ali, ó. São roupas com cheiro de mofo, já pra lavar. Aí eu dei uma limpada aqui nas gavetas, mas os meus planos é colocar outra prateleira ali. Deixa eu acender a luz pra vocês verem, porque tá escuro aqui. Ó, ó. Aqui já tem os ganchinhos, ó. Aqui entra uma prateleira. E aí eu vou colocar essa prateleira, depois eu vou pedir meu amor pra cortar. Pra colocar as roupas dela, porque entra mais vento e não fica com cheiro de mofo. Aqui tem os vestidos, ó. Daqui eu não vou tirar nada, porque esses todos servem. Tem mais vestido aqui, ó. Preciso comprar cabide pra colocar. Então é isso. Eu vou terminar de organizar aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu guardo as roupas da pieta, tá? Como que eu organizo as coisas dela aqui. Como que eu vou me virando até arrumar o quartinho dela. Esse quarto aqui seria o quarto dela. E aí eu ia organizar tudo. Tudo bem bonitinho. Só que a gente não vai ficar morando nessa casa, né? Estamos esperando aí pra vender e tudo mais. Mas aí eu vou vendo, vou ver se eu mudo. Vou ver se eu organizo aqui pra ela depois, até a gente se mudar. Eu não sei. Vou esperar mais um tempo. E aí no decorrer eu vou... Se houver mudanças, eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu nem ia gravar, mas eu resolvi mostrar pra vocês, ó. Aqui tem roupinha, ó. Tem a saída da maternidade que eu comprei. Tem até vídeo aqui nas comprinhas. Nunca foi usado, gente. Nunca. Nem pra sair da maternidade. Nem no dia a dia. Ela nunca usou essa saída. E eu ainda não consegui me desapegar. Porque eu quero dar pra alguém especial. E esse aqui era de quando ela era bebê. Eu sempre desapego de roupinhas dela. Mas esse aqui eu deixei. Eu falei pro meu esposo que era pra boneca dela, né? Quando eu comprar a primeira boneca dela, que já tá passando da hora. Aquelas bonequinhas maiores. Que caiba a roupa de bebê, né? E aí eu vou... Eu deixei. Tinha deixado a calcinha também, mas acabei doando. E é isso. Aí aqui tem uma calça. Eu vou guardar. Aqui tem a fralda ecológica dela, ó. Eu não falei pra vocês ainda sobre essas fraldas. Ela tem duas. A outra tá suja. Quando tiver limpinha, eu vou gravar um vídeo pra vocês, tá bom? Sobre isso. Falando um pouco sobre a fralda ecológica. Então é isso. Eu vou terminar aqui de organizar. E vou gravar um... Gravar aqui como que eu organizei as roupinhas dela, onde fica tudo. E... Então, gente. Voltei aqui. Meu celular tá quase descarregando. Espero que dê tempo gravar, né? Nossa, hoje essa imagem tá ótima o tempo aqui, né? Então, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Eu fiz algumas mudanças aqui no quarto. Não foi hoje. Foi no dia a dia, né? Primeiro eu vou mostrar pra vocês como que ficou as roupas da Pietra. Onde eu guardei, como que ficou. E depois eu vou fazer um mini tour aqui pelo quarto, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem. Então, gente. Vamos começar por aqui, ó. Esse guarda-roupa aqui eu já falei em um vídeo aí que ele é meu. Né? Tá tudo meio assim desvirado. Porque tem coisas minhas e lençóis essas coisas. Aí o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei os vestidos dela aqui, ó. Coloquei esses vestidos. Todos em cabide diferente, porque não tem cabide igual. Mas eu quero comprar todos assim, ó. Pequenininho. Né? Pra ficar mais bonitinho. Aí é o que eu coloquei esses vestidos. Tem mais ali, ó. Porque não tem cabide. Tem três aqui. E tem um dentro da bolsa dela. E eu acho que deve ter mais algum sujo por aí. Aí, gente, ó. Aqui nas gavetas, né. Esse armário aqui é do meu esposo. E do Rian. Eu preciso dar uma organizada nele melhor. Essas duas gavetas aqui é do meu esposo. Roupas íntimas. Que é os relógios dele. Aí aqui, ó. O que eu coloquei nessa gaveta. Aqui eu coloquei as roupas do dia a dia, né. Ó. Coloquei aqui os body. Ó. Body que eu uso no dia a dia. Aqui tem mais dois. Aqui tem dois shortinhos. Esse aqui eu comprei em São Paulo. Ela nunca usou. Porque ficou apertadinho. Mas tô deixando aqui porque falam que quando o bebê cresce mais, aí dá, né. Aqui tem camisetas. Ó. Essas camisetas aqui, gente, dizem que é pra dormir, né. Ela só tem essa blusinha aqui. Tem essa camisetinha aqui normal. E essas aqui eu uso em casa. Pra pegar o rio no colégio também eu uso. Aqui, ó. A roupa é o macacão de dormir. E as calças. Essa aqui ela vive dentro. Foi a minha cunhada que deu. Eu uso mais pra dormir. Essas aqui. E essa aqui ela também vai pegar o rio no colégio. Nessa outra gaveta aqui temos roupinhas. Que eu uso pra sair, né. Tem blusas. Aqui são as blusas dela. Tem duas blusinhas de manga comprida aqui embaixo. Aqui são os shorts, ó. Tem um short jeans. Tem um verdinho aqui. Que já virou único. Ela vive nele. Aí. Aqui, ó. Tem o macacãozinho. Que é pra usar com esse bolerozinho aqui. Aí tem aqui bóre, ó. Macacãozinhos. Bóre. E outro macacão. São misturados. São roupinhas pra sair, né. Aqui as camisas. Aqui tem a fralda ecológica dela. Tem calcinhas, ó. Aqui no ladinho. Tem um chapéu aqui embaixo. E aqui são as meias dela. Meinha, sapatinho. E aqui é uma meia. Que eu cortei. Pra meia do meu esposo. Pra fazer aqueles negocinhos. Que chama. Que coloca no joelho, né. Quando vai engatinhar. Só que fica saindo. Olha, eu deixei aqui. E coloquei a fralda ecológica aqui. Isso aqui é uma caixinha de sapato. Aqui embaixo. Tem um pano do berço. Aqui um vestidinho. Que eu guardei pra boneca dela. Que é uma saída de maternidade. Que ela nunca usou. Aqui são duas jardineiras. Que é pra ver se serve nela ainda. Essas roupas aqui é bóre. Dois macacões. Dois macacão, né. Aqui também, ó. E um vestidinho. Aqui são as roupinhas que eu vou experimentar nela. Eu deixei todas aqui nessa gaveta. Pra não esquecer. Voltando pra esse armário. Aqui tem as proteções do berço dela. Que eu já não tô usando. Aí nessa outra gaveta aqui, ó. Tem o que? Tem pano de berço. Gente, o barulhadozinho é batendo na parede. Pano de berço. Tem uma toalhinha dela. Ali tem as calças enxutas, ó. E aqui é fraldinha de pano. Que eu preciso até comprar. E tem aqui fronha de travesseiro. Então é isso. E ali em cima, ó. Tem as bolsas dela. Da maternidade. Ó, tem outra ali. E ali é o kit do berço dela. Que eu não tô usando. E o canguru dela. E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui o quarto, ó. Eu tô aqui na entrada, né. Trouxe aquele tapete da sala pra cá. Hoje eu varri aqui pra sair pano. Tá tudo limpinho. Aí aqui, ó. Eu quero dar uma organizada nesse armário legal. Tirar todas essas redes, lençóis. E deixar esse guardão pra mim e pra Pietra. Uma parte pra mim e uma parte pra ela. Ó. Vou organizar direitinho. Ali tem a mala da minha irmã. Algumas roupas minhas. Eu separei muita roupa, ó. Aqui tem até algumas aqui no cantinho que não serve. A gente tá vendo se faz um bazar, alguma coisa. Eu e uma mica. Qualquer coisa eu digo pra vocês, tá. Ali tem roupa do Rian, ó. Já tá uma bagunça. Meu esposo. Né. Tem que organizar. Ficou assim. Ali naquele bairro, ali já é o banheiro. Ali são roupas sujas da Pietra. Tudo pra lavar. Aqui, deixa eu fechar, né. Pra ficar. Ó. Ali é o banheiro, né. Aí aqui, gente. Eu fiz esse cantinho, ó. Essa cômoda, em um vídeo, eu disse que ia desmontar ela. Na verdade, ela se desmontou. Ali embaixo, ó. O pé. A rodinha tinha caído. Ela se desmontou toda. E eu ia jogar fora, que eu já tava cansada. Porque ela tem o cheiro forte da madeira, né. E aí, eu disse, amor, cansei. Vou jogar. Só que aí, ele foi lá. Cortou uma madeira bem reforçada. E colocou embaixo de novo, ó. Com as rodinhas. E ela sobrevive aí. E aí, dentro, eu coloco minhas maquiagens, né. Tirei a penteadeira lá pra fora. Fiz um cantinho aqui pra colocar minhas coisas, ó. Esse vestido não é aqui. Essa xícara aqui, eu tava tomando café. Que é a roupa da Pitra. Aí, ó. Aqui em cima, eu coloco minhas coisas. Isso aqui é uma chave. Que não era pra tá aqui. Coloco algumas coisinhas aí. E aí, aqui em cima, eu coloquei essa prateleira. Com meus produtos de cabelo, né. Já dei muitos produtos e ficou esses aí, ó. Então, é isso. Se vocês quiserem tour pela cômoda, deixa aqui embaixo, tá. Se vocês quiserem saber o que que tem aí dentro. Tem maquiagem, tem mais algumas coisas. Aí, ali no cantinho, eu coloquei aquela mesinha. Tô pensando em trazer uma plantinha pra ir, né. E ali são coisas que eu tenho que tirar da janela. E aqui fica essa cadeira. Essa cadeira, meu esposo gosta que deixe aqui pra ele calçar o sapato. Essas coisas. Só que aí, ó. Eu deixei a fralda aí. Daqui a pouco, gente, tá cheio de roupa. Cheio de coisa. O chão tá todo bagunçado. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não estava planejado. Não foi planejado. Eu comecei a arrumar. E, de repente, pensei. Por que não mostrar pras meninas, né. Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem. Se gostar, deixa like aqui pra mim. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Compartilha o vídeo. E se tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu fiz aqui ou que eu vou fazer, é só deixar a perguntinha aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo pra vocês. E aguardo vocês nos próximos vídeos.